O universo nem sabe aquilo que você quer, então por mais que você se esforce, por mais que você se dedique Eu uso um termo que é o nada ao lugar nenhum, por quê? Porque você não está indo ao lugar nenhum nunca É ter clareza daquilo que você quer, se não existe um sonho aqui, você não está indo a lugar nenhum Se você quiser ter sucesso, e se eu tenho riqueza hoje, eu vou usar a Elaine como exemplo Se hoje a Elaine é rica, aconteceu por obra do acaso, não existe acaso, não somos filhos do acaso Ouve, ouve que eu vou te dar uma outra ativação aqui Não existe acaso, não somos, o que é caso? Não existe acaso, existe deucidência Nós somos filhos de Deus, não somos filhos do acaso Se existisse acaso, você é filho do acaso Não existe acaso, existe deucidência, você é filho de Deus Você é filho de Deus e não do acaso, então o acaso não existe Então, se você quiser ter riqueza, é porque você deseja ser próspero É porque você deseja ser rico E qual é o objetivo da riqueza? Você quer ser rico pra quê? Ah, porque eu quero ter o carro dos sonhos Se você não tiver um objetivo Quando eu falava, eu sou a melhor treinadora do mundo O meu corpo não aceitava Porque era como se eu pensasse, eu nunca vou ser a melhor treinadora do mundo, né? E aí quando eu falava, eu sou a melhor treinadora do mundo naquilo que eu faço Aí entrou, incorporou E essa é a minha afirmação Que eu faço pra mim todos os dias Antes de entrar num palco, antes de fazer uma live, de dar uma aula Eu sou a melhor treinadora do mundo naquilo que eu faço E eu tenho uma convicção tão grande que me empoderam muito dessa frase mesmo Então, se você não tem um objetivo, se você não tem uma clareza, não existe acaso Somos filhos de Deus e não filhos do acaso Você vai sempre chegar ao lugar nenhum Porque se não há um objetivo, se não há um sonho Você está indo ao lugar nenhum Então, qual é o teu objetivo? Você não pode controlar o resultado de um sonho, não Mas ao planejar, você sabe exatamente aquilo que você quer Você dá os teus passos em direção à riqueza Você mostra pro universo, você saindo pra lá o tempo todo Eu lembro de, por exemplo, quando eu morava dentro do escritório Que eu estava em dívidas, enfim, dentro da história que muitos de vocês sabem E aí, o que eu fazia com as crianças? Olha só, a gente se organizava pra ir dormir E, na verdade, o que a gente ia fazer? A gente ia olhar mansões, decorações Eu enchia minha mente de coisas ricas, né? De coisas belas Então, a gente ia pra cama Eu e as crianças, um em cada abraço, ali no quarto A gente ficava olhando o Instagram, né? De mansões, de arquitetura, de casas, de quartos Eu falava pra Laura, né? Vamos ver quartinhos de menina Daí a gente ficava olhando quartinhos de menina Imagina, eu morava dentro do escritório Quartinhos de menino, né? E por quê? Porque tinha um objetivo Então, você só chega em algum lugar Você só consegue chegar em algum lugar A mente está te levando o tempo todo Pro GPS do universo Quando você chama o Uber Você digita pra onde você está indo Quando o Uber chega apenas com uma metáfora Ou então o Google ou o GPS E ele vai te levar pra aquele local A mesma coisa com o nosso sonho Quando você tem um sonho Que seja uma casa nova Ganhar mais Seja ficar rico Seja mansão dos seus sonhos Qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo? Tem que existir um sentimento Eu quero com que você defina um objetivo Não há como ser rico sem querer ser rico Ninguém fica rico por obra do acaso, né? Você não pode Não tem como Então, qual é a imagem que está aqui? Talvez a imagem da mansão Está muito longe Mas talvez a imagem do teu sonho Nesse momento É o emprego dos sonhos É um salário melhor É um carro melhor É, sei lá Qual é, né? Qual é a imagem que está aqui Mas que você digitou No GPS do universo E o universo está te levando pra lá Então, por que tem que ter uma imagem? Porque você digitou A imagem é digitar no Google cósmico do universo O endereço do teu sonho E não importa o que aconteça Você pode ficar doente Você pode tossir Você pode acordar com febre O universo continua te levando pra lá Porque se você colocar no Google Se você colocar no Uber O endereço que você está indo Se eu colocar aqui Estou no Rio Grande do Sul Estou indo pra São Paulo Eu coloquei lá no meu GPS São Paulo Eu posso pegar uma outra rota Eu posso parar pra dormir Eu posso parar pra comer Eu posso parar numa cidade Visitar um amigo Eu vou chegar em São Paulo De qualquer jeito O GPS continua me levando pra São Paulo Concorda? Eu posso mudar de rota Eu posso parar pra dormir Eu posso parar pra comer O GPS continua me levando pra São Paulo Então, ter uma imagem dos sonhos É digitar no Google cósmico do universo Qual é teu sonho? E não importa o que aconteça Você pode ficar triste Você pode se separar Você pode perder o emprego Não me interessa O universo continua Então, não importa se você perdeu o emprego Não importa se você desistir Porque se você fracassar Você digitou no GPS cósmico da tua mente Qual é teu sonho? Se você fracassar E você digitou qual é teu sonho Você digitou Você visualizou Você sentiu O universo sempre me levou pra aquela casa dos sonhos E acabou sendo a cobertura dos sonhos Muito tempo depois Eu passei fome Eu passei fome E o universo continuou me levando pra lá Eu perdi tudo Eu tentei me matar cinco vezes Eu perdi tudo Eu fui morar dentro do meu escritório Eu fui dormir Muitas vezes Sem ter o que comer Porque eu não tinha Ou eu comia Ou eles comiam E mesmo assim Mesmo tendo falido Mesmo tendo fracassado O universo continuou me levando pra vida dos meus sonhos E hoje eu estou aqui Autora de dois best-sellers Criadora de um dos cursos mais incríveis do mundo Em cocriação da realidade Mais completo do mundo em cocriação da realidade O holo cocriação Uma especialista em prosperidade e riqueza Ajudando vocês a prosperarem Porque eu prosperei Se você acredita que eu tive sorte Que sorte existe É você dizer que você não é filho de Deus Porque não existe sorte Não importa o que aconteça Você continua indo pra aquele local Como eu Eu perdi tudo Eu passei fome Eu fui morar no escritório Mas existe um sonho Vocês acreditam que mesmo eu passando fome Eu fechava os olhos Eu visualizava Eu estava dirigindo uma BMW Eu estava dentro do meu escritório Dormindo lá Morando lá E quando eu fechava meus olhos Eu estava na vida dos sonhos E às vezes eu dizia Deus arranca isso de mim Arranca esse desejo dentro de mim Pelo amor de Deus Arranca Porque eu não conseguia desistir Daqueles sonhos Por mais que eu estivesse Passando fome Quando eu fechava os meus olhos Eu estava numa vida de muita abundância Porque O pior que estivesse Eu tinha um mínimo de ensinamento Que me fazia acreditar Que aquele era o caminho Por isso que hoje eu sou A melhor treinadora do mundo Naquilo que eu faço E então Se você perdeu o emprego Se você separar Se você Se as coisas estiverem ruim Nesse momento Não importa Se aqui existe Se aqui existe uma imagem Se aqui existe um objetivo O universo continua te levando pra lá Porque você digitou É igual de novo Se eu digitei que eu estou indo pra São Paulo Eu posso parar pra dormir num hotel Eu posso furar o pneu A partir desse momento Eu quero que você faça exatamente isso agora É o que você determina Qual que é o teu desejo Como eu falei Que seja ganhar mais Que seja Qual é o teu sonho Seja trocar de carro Algo que você possa mensurar Que isso nos torna mais produtivos Você vai perceber Que se tiver um sonho aqui Eu de manhã Quando meu relógio desperta Eu já Ai meu Deus Eu tenho que levantar E eu queria ficar dormindo Ai gente Como que eu queria ficar dormindo Mas Eu tenho um sonho O sonho me torna produtiva Produtividade Não é você fazer mais do que os outros É fazer o que você precisa fazer Para satisfazer as tuas metas E os teus sonhos Porque quando você tem um sonho O teu trabalho É fazer o que é preciso O que for preciso Fazer Para satisfazer e realizar os teus sonhos E as tuas metas Então se hoje eu estou aqui Ajudando vocês É porque existe um sonho aqui É pra lá que eu estou indo É pra lá que eu estou indo Todos os dias Quando eu morava lá no meu escritório Lá no meu escritório Quando Quando Logo eu gravo Olo com a criação Quando eu começo o meu processo De reprogramação mental Todos os sonhos Todos os sonhos Que eu tinha Se realizaram Todos Hoje Eu vivo uma vida Infinitamente maior Do que tudo Que lá Quando eu gravei Olo com a criação Eu pudesse imaginar pra mim Eu já estou num outro nível Significa que hoje Quando eu fecho os meus olhos É claro que existe uma vida dos sonhos aqui Porque o que me move O que faz eu fazer essa live O que faz eu ler um livro O que faz eu estudar O que faz eu melhorar cada vez mais É um sonho Eu já contei pra vocês Que durante muitos Durante um tempo Eu entrei em depressão Durante uns meses Quando eu já era uma treinadora renomada Eu não estava entendendo o que acontecia comigo Eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo Ouve que vai te cair uma grande ficha Vai fazer uma ativação ali Mas eu lembro que eu falava pra Jac Que é o seguinte Eu tenho saudades De quando a gente pensava em algo Quando a gente planejava em algo E a gente executava isso de um dia pro outro Eu tenho saudade de ser quem eu era Eu só me lembro disso Mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo Isso durou alguns meses E de repente eu entendi O que estava acontecendo Sabe o que estava acontecendo, gente? Eu não tinha mais sonhos Eu não tinha mais sonhos Então é claro Se eu não tenho sonhos Eu acordava de manhã Era um dia qualquer Qual era a motivação que eu tinha pra aquele dia? Eu não tinha Mas eu não estava percebendo Quando me convidavam pra palestrar Qual era a motivação que eu tinha de palestrar? Eu não tinha Antes Eu queria ter sucesso Eu queria ser reconhecida Eu queria ser famosa Eu queria ser um livro best-seller Eu queria ser rica Eu queria ser admirada Eu queria ter sucesso Então, se eu me convidassem pra dar uma palestra Eu gritava Eu gritava Eu gritava Eu comemorava Uhul! Meu Deus, que felicidade! Essa felicidade não existia mais em mim O que estava acontecendo comigo? Eu estou com depressão Eu realizei os meus sonhos Estou com depressão Só que num determinado momento Em que eu fecho os meus olhos E que eu vou visualizar a vida dos meus sonhos Não tinha Não existia E aí eu entendi Que eu não tinha mais sonhos Eu não tinha sonhos Porque todos os meus sonhos estavam realizados Eu não tinha mais sonhos Não tinha mais do que a Elaine pensar Porque tudo o que a Elaine pensava Ela já havia conquistado Ela conquistou a BMW Ela conquistou a Casa dos Sonhos Ela conquistou o livro best-seller Ela conquistou tudo o que ela queria Tudo Tudo, tudo, tudo Todas as minhas metas Todas as minhas metas Tem vezes que eu mostro as minhas agendas pra vocês Com anotações Do que eu queria conquistar E é incrível Tudo Então, quando eu fechei os meus olhos Não existia nada aqui E é claro Que se você acordar de manhã sem sonhos O que te faz? Trabalhar até mais tarde? Nada O objetivo não existe O que me faz vir aqui dar uma aula de graça Para as pessoas Se não tiver um sonho, um objetivo Se eu quero ser um livro best-seller Vim aqui dar uma aula gratuita pra você Fazer a diferença na vida de vocês Meu Deus, é incrível Porque eu estou Eu estou me tornando conhecida Eu estou fazendo a diferença Eu estou transformando o mundo Eu estou transformando as pessoas Com o conhecimento que eu tenho E cada vez mais pessoas vão conhecer meu trabalho Cada vez mais pessoas vão fazer meus cursos Vão comprar os meus livros Vão comprar os meus cursos Tem um objetivo Tem um propósito Mas se não tiver propósito É chato vir aqui dessa aula É chato fazer uma palestra É chato ficar duas horas de pé De salto alto dando autógrafo É chato É chato por quê? Porque não tem propósito Mas se existir um propósito Eu já fiquei cinco horas de pé dando autógrafo Cinco horas de pé E o mais engraçado É que eu estava de salto alto Mas eu não sabia que eu tinha pé Durante essas cinco horas Porque eu não lembrava que eu tinha pé E eu fiquei cinco horas de pé dando autógrafo Feliz da vida Abraçando as pessoas com sorriso no rosto E quando aquela fila começou a diminuir Meu pé começou a doer Porque eu lembrei que eu tinha pé Então naquele momento o pé doeu Porque eu lembrei que eu tinha pé Mas durante as cinco horas O pé não existia Não existe perna Não existe bunda Não existe Não existe Você não está A tua consciência Para você ver o que é Não existe o pé Porque você não está pensando no pé Então por mais que você seja de salto Não está doendo Porque ele não existe Porque você está num outro nível de consciência Você está num nível de encantamento De tanta felicidade Que o pé não está doendo O pé vai doer Quando você lembrar que tem pé E aí quando eu lembrei que eu tinha pé Cinco horas depois ele doeu Ele doeu a ponto de eu tirar o sapato E não conseguir colocar o sapato de volta Mas durante cinco horas Eu nem sabia que eu tinha pé Por que existia um propósito? Por que existia um sonho? Um sonho que me movia a estar de pé Um sonho que me move de estar aqui Então qual é teu sonho? Qual é teu objetivo? Porque isso determina quem você vai ser O que você vai ter O que você vai ter na tua vida É determinado pela imagem que você mantém na tua mente Na tua mente Um sonho que você vai ter na tua mente Um sonho que você vai ter na tua mente Um sonho que você vai ter na tua mente Obrigado.